Oh, sofrência, esse é o cabarelo vaqueiro, esse é o William Moreno. Pensou que ia me fazer sofrer, ia iludir meu coração. Se enganou, quebrou a cara, agora está na solidão. A gente tinha tudo pra dar certo, e ser um casal feliz. Você virou a cabeça, quando disse me esqueça, não te quero mais aqui. Essa vida que se faz aqui se falha, você está colhendo o que cantou. Vou sair da sua vida, não quero despedida, chega, acabou. Esqueça que eu existo, e eu fui alguém na sua vida. Vai ser melhor assim, não vamos insistir. Não vejo outra saída. Esqueça que eu existo, e eu fui alguém na sua vida. Vai ser melhor assim, não vamos insistir. Não vejo outra saída. Bora mexer, bora se apaixonar. Esse é o cabarelo vaqueiro, e esse é do Célio Cabral. Meu composto que eu vestiolado lá de Aracim, Bahia. Nessa vida que se faz aqui se paga, você está colhendo o que plantou. Vou sair da sua vida, não quero despedida, chega, acabou. Esqueça que eu existo, e eu fui alguém na sua vida. Vai ser melhor assim, não vamos insistir. Não vejo outra saída. Esqueça que eu existo, e eu fui alguém na sua vida. Vai ser melhor assim, não vamos insistir. Não vejo outra saída. Esqueça que eu existo, e eu fui alguém na sua vida. É o meu parceiro Vitor Produções, todo junto. Se estourado. O Ilha Moreno No Camaré do Vaqueiro Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa eu não vou aguentar Defenda a mulher que eu amo nos braços de outros Trocando carícias, me deixando louco Vou beber de novo pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama, a gente bebe Chora e reclama Beber é o remédio pra curar a paixão Beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou minha paz Estou amadurado, estou apaixonado Bebendo demais Oh, o Vaqueiro enche o copo e manda E essa é boa demais E toda noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama, a gente bebe Chora e reclama Beber é o remédio pra curar a paixão Beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou minha paz Estou amadurado, estou apaixonado Estou amadurado, estou apaixonado Bebendo demais Beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou minha paz Estou amadurado, estou apaixonado Bebendo demais Bebendo demais Bebendo demais Amigo, pegue mais uma Hoje eu vou beber Até ficar beleza Quero que volte logo a alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Diz amigo o que fazer Pois não dá pra esquecer Grande amor assim Eu bebo e brigo por ela E ela não dá bola E só pisa em mim É hoje que eu bebo e que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça que cura É hoje que eu bebo e que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça que cura Diz amigo o que fazer Pois não dá pra esquecer Um grande amor assim Eu bebo e brigo por ela E ela não dá bola E só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela E ela não dá bola E só pisa em mim É hoje que eu bebo e que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça que cura É hoje que eu bebo e que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça que cura Música Música O Ilha Moreno No cabaré do vaqueiro Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos E tanto chorar Choro por alguém E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela Por ela Choro, 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 choro Choro, mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos Com os olhos vermelhos E tanto chorar Choro por alguém E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela Eu choro, 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 choro Eu choro, mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora Só ela foi embora Só ela foi embora E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou A galera do Ponte do Quio A tropa do Cavalo Mago Juntos com o parceiro Alexandre Essa é pra vocês assim, ó Do Cabaré do Vaqueiro Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero Nada do que você quer Porque eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes Mais forte que por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz E feliz assim Você me toca Mas o que ele toca Já não toca em mim Não conto as vezes Que eu fui contar tudo E desisti na hora Tomei coragem De perder o medo E provar que não minto Estou sentindo Que as pessoas Sentem que eu não sinto Nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sim Vivo cansado De inventar desculpas Que eu estou cansado Eu estou certo Eu estou certo Que nada dá certo Mesmo estando errado É só desejo Que você encontre Quando me perder Alguém que emende O elo de sonhos Que havia entre a gente É muito cedo É muito cedo Pra pensar Que é tarde Desistir de tudo Repassa os planos Esqueça o que houve E toque a vida em frente Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou do tempo Do ponto final De um filme real Do ponto final O Ilha Moreno No Cabaré do Vaqueiro Outra vez eu cheguei e tá E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Jura que me ama Tenho te esquecido tanto Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Tenho te esquecido tanto Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas pra acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei E descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Música Música Tô enxergando teu rosto no fundo do copo Toda noite tô bebendo pra poder te ver Feito miragem, me confunde, me tirando o sono Faço a noite acordado querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 durmo te chamando, ai, 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 acordo chorando. Tô bebendo todas as pingas do mundo, tô enchendo um copo que não tem fundo. Já tentei largar e não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar e não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô enxergando o teu rosto No fundo do copo toda noite Tô bebendo pra poder te ver Feito miragem, me confunde, me tirando sono Faço a noite acordado querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai 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 Durmo te chamando Ai 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 Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar e não vejo saída Volta e devolve a minha vida Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Volta e devolve a minha vida Esse é o camarada do raquero do patrão Esse é o William Moreno E essa é pra descer o copo Alô meu parceiro é o Deni Lá da minha nova fama O William Moreno No cabaré do vaqueiro Saudade quando chega não tem jeito Faz o coração pular no peito Lembranças vão chegando Com o vento invadindo o pensamento Adiçando meu desejo Amores sempre vêm e sempre vão Mas esse ficou no meu coração Ei, morena linda de olhos verdes Me prendeu na sua rede Nunca vi tanta paixão E ainda tem gostoso de se amar Me diga onde te encontrar Me tira dessa solidão Meu anjo de sol Luz da amanhecer Longe dos seus beijos Eu não sei viver Ponte de amor Ponte de amor Todo meu sertão Volta pro doutor Decipião Saudade quando chega não tem jeito Faz o coração pular no peito Lembranças vão chegando com o vento Invadindo o pensamento Adiçando o meu desejo Amores sempre vêm e sempre vão Mas esse ficou no meu coração E morena linda de olhos verdes Me prendeu na sua rede Nunca vi tanta paixão E ainda tem gostoso de se amar Me diga onde te encontrar Me tira dessa solidão Meu anjo de sol Luz amanhecer Longe dos seus beijos Eu não sei viver Onde dia é pouco Onde o meu sertão Volta por dentro desse peão Meu anjo de sol Luz amanhecer Longe dos seus beijos Eu não sei viver Fonte de amor Flor do meu sertão Alta fluta Surda esse peão O Ilha Moreno No cabaré do vaqueiro Se a sorte negou Meu direito De viver com quem amo demais Vou em frente à procura do nada Muitas vezes andando pra trás Se alguém me vê Se alguém me vê cambaleando É o retrato da minha paixão Não importa quando amanhecer Que eu esteja rolando no chão Deixa eu beber Deixa eu beber Deixa eu ficar Aqui neste bar O uísque sem gelo A noite inteirinha eu quero tomar Deixa eu beber Deixa eu sofrer Deixa eu morrer Deixa eu morrer E vale a vida Se este boêmio Não tem mais ninguém Se alguém me vê Se alguém me vê cambaleando É o retrato da minha paixão Não importa Não importa quando amanhecer Não importa quando amanhecer Que eu esteja rolando no chão Deixa eu beber Deixa eu beber Deixa eu ficar Aqui neste bar O uísque sem gelo A noite inteirinha eu quero tomar Deixa eu beber Deixa eu sofrer Deixa eu morrer O que vale a vida Se este boêmio Não tem mais ninguém Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento é pendente E insiste em bagunçar minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu nunca me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Manda aquele abração pra meu parceiro Neraldo, lá da Juá FM, tamo junto! Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola e ela me deu o fora, tô perdido sem você Quem me amava de verdade, se cansou e bateu asa Já tem alguém que te adora, enquanto busquei lá fora, o que eu já tinha em casa De tantas saudades dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu, aceita que dói menos De tantas saudades dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu, aceita que dói menos E essa é pra galera do grupo dos vaqueiros Galera do grupo William Maurene Amigos E o Fai Ranch, tamo junto! Tenho tanta liberdade, mas outro amor não serve É como um desuditado, quem está do nosso lado, só tem valor depois que perde De tantas saudades dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu, aceita que dói menos De tantas saudades dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu, aceita que dói menos De tantas saudades dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu, aceita que dói menos De tantas saudades dela, aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Peguei o telefone, pra ligar pra outro nome, sem querer disquei o teu Quando ouvi a tua voz, foi que eu me lembrei de nós, a saudade me doeu Me desculpe, foi engano, passei todos esses anos, só tentando te esquecer O amor virou raiz, não consigo ser feliz, eu não vivo sem você Esse amor nasceu de novo, vem no furacão Arrebentando tudo no meu coração, o que vai ser de mim, o que é que eu vou fazer Você só me ensinou te amar, me ensinou o desejo E me ensinou a gostar do doce dos teus beijos, me peço por favor, me ensina a te esquecer Eu peguei o telefone, pra ligar pra outro nome, sem querer disquei o teu Quando ouvi a tua voz, foi que eu me lembrei de nós, a saudade me doeu Me desculpe, foi engano, passei todos esses anos, só tentando te esquecer O amor virou raiz, não consigo ser feliz, eu não vivo sem você E esse amor nasceu de novo, vem no furacão Arrebentando tudo no meu coração, o que vai ser de mim, o que é que eu vou fazer Você só me ensinou te amar, me ensinou o desejo E me ensinou a gostar do doce dos teus beijos, te peço por favor, me ensina a te esquecer E esse amor nasceu de novo, vem no furacão Arrebentando tudo no meu coração, o que vai ser de mim, o que é que eu vou fazer Você só me ensinou te amar, me ensinou o desejo E me ensinou a gostar do doce dos teus beijos, te peço por favor, me ensina a te esquecer Bora beber, bora encher o copo E essa é a nossa, essa é pra galera do Parque Somme Sempre Mais jurulha paraíba, bora beber, bora encher o copo Morena linda dos cabelos cacheados Venha comigo me ajudar a tanger meu gado Bote o chapéu, o jaleque, o perneiro, menina, de ligeiro, que o patrão foi no roçar Bote o chapéu, o chapéu, o chapéu, que o patrão foi no roçar Bote o chapéu, o chapéu, o chapéu, que o patrão foi no roçar E o chapéu, o chapéu, o chapéu, que o patrão foi no roçado Essa morena era pra ser minha mulher Mas o destino mudou sua opinião Amanhã mesmo no cavalo a mata dentro Com ela no pensamento eu vou-me embora pra o sertão Amanhã mesmo no cavalo a mata dentro Com ela no pensamento eu vou-me embora pra o sertão Pelo riacho, mas o amor tangente é lugar Me lacerado, tô com a dor no coração É que amanhã essa morena vai embora Hoje o meu coração chora a falta dessa paixão Essa morena era pra ser minha mulher Mas o destino mudou sua opinião Amanhã mesmo no cavalo a mata dentro Com ela no pensamento eu vou-me embora pra o sertão Amanhã mesmo no cavalo a mata dentro Com ela no pensamento eu vou-me embora pra o sertão Música Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca pensando na tua Desesperado em pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me faz relembrar do passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome Com tanta saudade Amor não estou conseguindo aceitar seu adeiro O meu coração não aceita amor diferente O meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do teu corpo me satisfaz E vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Música Eu já abracei outro corpo pensando no seu Eu já abracei outro corpo pensando no seu Música Desesperado em pensar que você me esqueceu Música Eu saio em busca de outros amores na rua Música Mas outros amores não mudam a realidade Só me faz relembrar do passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Música Amor não estou conseguindo aceitar seu adeiro Música O meu coração não aceita amor diferente Música Somente o calor do teu corpo me satisfaz Música E vem amor e me faça feliz novamente Música Viver sem você é uma barra pesada demais Música O meu coração não aceita amor diferente Música Música Somente o calor do teu corpo me satisfaz Música Vem amor e me faça feliz novamente Música Viver sem você é uma barra pesada demais Música Mais uma do camarada vaqueiro Céu Ilha Moreno Bora bebê Alô Vitor Produções Banechei o copo meu patrão Música Doente de amor Aqui no meu quarto eu chorei por você Música Só tristeza e dor Com o peito sangrando Uma louca vontade de te ver Música Uma saudade sua Saia pra rua Na esperança de te encontrar Mas não te encontrei E um amigo veio comigo conversar Falei que você Está dividida entre ele ou eu Não se decide Porque nunca sofreu A do que eu estou sentindo aqui Porque você Não esquece esse cara Que já te fez sofrer Nesse jogo a três Eu não quero perder Você é minha vida A razão do meu viver Bora beber Bora beber Bora beber Bora encher o copo Alô Jobinho Lá do Alagadiço Esse meu parceiro velho Música Falei que você Está dividida entre ele ou eu Não se decide Porque nunca sofreu A do que eu estou sentindo aqui Porque você Não esquece esse cara Que já te fez sofrer Nesse jogo a três Eu não quero perder Você é minha vida A razão do meu viver Porque você Não esquece esse cara Que já te fez sofrer Nesse jogo a três Eu não quero perder Você é minha vida A razão do meu viver Eu não quero perder Eu não quero perder Eu tenho uns Eu não quero nuoing Eu não quero rewind A razão do meu viver Junto com a mulherada E um cavalo bom ligado Pra eu correr vaquejada Dizem que meu celular Tem o WhatsApp também Pra não dar notícias minhas E não saber da ninguém Se não volta nos três dias Volta semana que vem Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Amar e beijar na boca Vaqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta Quero ver quem dá em mim Oh, minha vaqueirão E essa é pra meu parceiro Cé Momento Motel E o André Matéria de Construção Lá do Ritivo, tamo junto O vaqueiro apaixonado Só torre pensando nela Ele toma um aguardente E dá um pouco pra ela E dá um beijo gostoso E depois faz amor com ela Se for pra bebê nós bebe Pra amar a gente ama Por eu derrubo na faixa Mulher derrubo na cama Passa a noite inteirinha Amando e tomando canto Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Amar e beijar na boca Vaqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta Quero ver quem dá em mim Puxa, Junior Esse é o camarada vaqueiro Mais desmantelado, papai Esse é o Ilha Moreno Para mexer E eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado E molhado de beijo Eu quero sempre mais A como eu quero mais E eu quero tudo de novo Olhos pros olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e o tempo e a vida Ficassem parados pra nós E não é viagem E não é viagem debaixo Dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Pra descobrir as estrelas Dos nossos prazer Como se o tempo e o tempo e a vida Ficassem parados pra nós E não é viagem debaixo Dos nossos lençóis E eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado E molhado de beijo Eu quero sempre mais A como eu quero mais E eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós E não é viagem debaixo Dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Dos nossos prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós E não é viagem debaixo Dos nossos lençóis E essa é pra encher o copo A luz é a lotonha Espaço Vila Verde GE Sonorização Esse tem qualidade papai Bora Puxa Tu gosta da sacanagem Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.